Um outro detalhe é onde o senhor está, porque muito jovem brasileiro pega o seu diploma na mão e não tem campo de trabalho. O senhor é um alento aí no Ministério do Trabalho e é mesmo, porque durante muito tempo nós participamos aqui com o auxílio emergencial e enquanto o senhor esteve no auxílio emergencial, não digo que as pessoas que estão agora não estão fazendo corretamente, mas enquanto o senhor esteve, o Brasil viveu uma fase de transição razoável para que pudesse o sujeito ter alimento, ter comida em casa com aqueles 600 reais e Bolsa Família e tudo mais. Campo de trabalho para as pessoas é fundamental, como o Ministro do Trabalho junto com o Ministro Tarciso, criando obras e campos de emprego, o que tem reservado para o jovem, o que tem reservado para o trabalhador brasileiro, já que o desemprego é enorme no Brasil. Ministro, e as pessoas passaram a colocar muita fé no senhor, quando o senhor esteve aqui, descobrindo quase 30 milhões de pessoas invisíveis, distribuindo o auxílio emergencial. O senhor, quando assume um posto importante com a recriação do Ministério do Trabalho, haverá emprego para jovens e pessoas que estão aí, ao Deus dará, precisando de emprego desesperadamente, ministro? Bom, Datena, primeiro dizer que esse processo está andando, nós estamos, por determinação do presidente e com a orientação do ministro Paulo Guedes, porque toda essa estrutura está lá no Ministério da Economia, então esse processo está em andamento. Agora, das conversas que fiz com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com a equipe que trabalha mais diretamente na Secretaria de Trabalho e Previdência, que é o doutor Bruno Bianco, existem já uma série de programas que estão sendo preparados para viabilizar esse espaço de colocação para as pessoas. Em paralelo, nós já tínhamos algumas ideias que nasceram lá no Ministério da Cidadania e que nós vínhamos também conversando com a economia no período que eu fiquei lá. por exemplo, existe uma ideia do serviço civil voluntário, onde principalmente os jovens poderiam voluntariamente se oferecer para o serviço civil. Existem alguns países, seria parecido com o serviço militar, só que o serviço militar é por convocação e obrigatório e o serviço civil é voluntário. Poderiam, por exemplo, se desenvolver frentes, tanto na área da empresa privada, através de um programa que está muito bem construído lá pelo Ministério da Economia, e a gente poderia casar com essa frente na área pública, principalmente em prefeituras, em cidades, principalmente em áreas mais carentes de oportunidade de emprego, e aí casando o emprego com a qualificação. Aí reunir o Sistema S, SEBRAE, SESI, SESC, que tem uma longa experiência em preparação e treinamento e fazer a qualificação dos jovens, que são esses que muitas vezes são caracterizados como nem-nem, eles nem trabalham, nem estudam, e eles estão naquela faixa ali dos 16 aos 26 anos. Então, as equipes técnicas lá já estão debruçadas sobre isso e a gente espera que, se tudo correr bem, já na próxima semana, na primeira semana de agosto, a gente já consegue dar esse passo e, bom, aí é baixar a cabeça, muita dedicação, muito trabalho para tentar viabilizar no mais curto espaço de tempo esta finalização da vacinação no Brasil. A gente tem que se dar conta de que, provavelmente, aí por setembro, outubro, a gente está entre 80, 85, talvez 90% da população brasileira vacinada. Nós já temos cidades indo para abaixo da linha dos 30 anos de idade, o que é muito bom para o nosso país. E toda a sinalização que vem da economia, hoje eu tive uma boa conversa com a ministra Tereza Cristina, de manhã, o agro vem muito forte, e aí toda a sua cadeia de produção e distribuição e de exportação também. E, por outro lado, a gente poder, junto com o Tarci, junto com o ministro Rogério Marinho e os demais, vem todas as áreas onde a gente pode ajudar a economia brasileira a gerar os empregos formais, os empregos de carteira assinada. Então, talvez, num grande mutirão, acho que sonhar com 2 milhões, talvez, perto de 3 milhões de empregos, é uma meta viável para os próximos 6, 7 meses. Vai ser um desafio ciclópico, épico, mas eu acredito que a gente tem condição de chegar lá. E, se chegar, acho que serão algumas milhões de famílias e de jovens que vão receber a oportunidade de poder construir um outro caminho na sua vida. O Nietzsche dizia que esperança é sonhar acordado, a esperança é o sonho acordado. Então, o brasileiro não é aquele que quer auxílio emergencial, ele precisa hoje de auxílio emergencial. O brasileiro não é aquele que quer Bolsa Família, ele precisa de Bolsa Família. Mas o que o brasileiro quer e qualquer povo do mundo quer é emprego, é trabalho. Para não precisar de auxílio emergencial, para não precisar de Bolsa Família, ele precisa de emprego. Nesse aspecto, é possível criar o emprego emergencial? Sabe? De alguma forma, o senhor é bom para isso? O senhor foi tão bem ali no esquema do auxílio emergencial? Não é possível se criar um emprego emergencial? Sei lá, bolar com a equipe econômica o tal emprego emergencial? O senhor tem boas tiradas para isso? Datena, está muito próximo desse conceito, tá? Um programa que duraria aí, quem sabe, um ano, renovável por mais um ano, onde tanto empresas quanto o setor público poderiam fazer contratações com treinamento e qualificação sem haver todo aquele custo em relação à previdência, em relação às leis sociais que normalmente o Brasil tem, exatamente com esse caráter de ajudar emergencialmente a que nós conseguíssemos fazer no Brasil uma rampa de ascensão social bem grande para caber muita gente nela, para além do auxílio emergencial. Então, a gente está quebrando cabeça, as equipes estão trabalhando, né? Eu hoje foi, vamos dizer assim, o primeiro dia em que eu conversei um pouco sobre as questões técnicas, né? Eu ainda tenho que mergulhar mais profundamente no que vem sendo feito e aí eu assumo um compromisso contigo, né? Assim que a gente tiver as coisas estruturadas e definidas, a gente marca. Eu venho aqui no teu programa e nós vamos explicar no detalhe para as pessoas, porque eu tenho muita fé de que Deus vai nos ajudar, vai nos iluminar aí para que a gente consiga apresentar um caminho que vá casar com esse crescimento grande que o PIB brasileiro vai ter, mas que às vezes ele se dá sem que o emprego formal, né? Ele se amplie como deveria e, por exemplo, tu falou dos 26 milhões de invisíveis. Por exemplo, nós temos hoje no Brasil em torno de 7 milhões e 800 mil mês, né? Que é o microempreendedor individual. Aquele cara que tem a sua carrocinha de pipoca, que tem o seu cachorro quente, que vende refrigerante, que vende lá a quentinha, que vende o café com sanduíche, né? Mas que ele não tem uma preparação e uma formação, né? Então, a ideia seria casar esse programa para atingir essa parcela dos invisíveis que não é coberta, por exemplo, no Bolsa Família, hoje, né? Bolsa Família hoje está atendendo em torno de um pouco mais de 15 milhões de famílias, nós estamos falando aí de perto de 46, 47 milhões de pessoas, né? Nós precisamos de um programa, como tu dissesse corretamente, que possa abrir uma avenida onde alguns milhões de pessoas possam ingressar para poder, pelo emprego, se sustentar temporariamente, se qualificar e alguns deles evoluir para a condição de microempresário individual com apoio do Sebrae, por exemplo, que eu tenho certeza que não vai faltar. Olha, eu não quero estender o assunto, porque é o seu primeiro dia de trabalho, como ministro do trabalho, eu não quero estender muito o assunto. A última entrevista que eu fiz com o senhor, no começo da semana, o Paulo Guedes ligou no meio do caminho e falou assim, ó, o senhor não pode me falar, o senhor está tratando com o Paulo Guedes? Já devia ser mais ou menos essa história de reforma ministerial. Ele falou assim, eu me comprometo no primeiro dia ir lá conversar com você. Muita gente está dizendo que o desmembramento de mais uma pasta que estava sob o guarda-chuva do Paulo Guedes, significa que o Paulo Guedes estaria perdendo força do governo. O senhor não entende dessa forma? O senhor acha que não é isso que está acontecendo e que, pelo contrário, pode até ajudar o Paulo Guedes com um programa de emprego no Brasil e com as ideias que o senhor tem? Que o senhor esteve muito próximo do povo, com o auxílio emergencial. O Paulo Guedes não está perdendo força do governo. E essa reforma ministerial que o presidente propôs, que está em andamento, com o Ciro. O Ciro é um cara do Centrão, que o cara pode falar o que for dele, mas é um político hábil. Vai para a Casa Civil, não é? Vai lá para a Casa Civil do governo, representando o Centrão, dando força para o presidente e articulando para o presidente. O Ramos vai para a posição que o senhor estava, o senhor vai para o Ministério do Trabalho. O Paulo Guedes perde força com isso ou não, ministro? Latena, dizer o seguinte, eu já reafirmei mais de uma vez, aqui nesse programa, que nós somos um time. Eu já joguei com a camiseta de zagueiro, já joguei com a camiseta de volante, já joguei com a camiseta de atacante. E quando o presidente me chamou, junto com o Paulo Guedes e outros ministros, me disse como ele me chama, o Galchão, tem aqui uma bronca para ti. Aí eu disse, qual é? Não, nós vamos recriar isso, 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 vamos fazer isso, isso, porque eu tenho que tocar esse troço para frente. Eu disse, está bem, quando é que eu começo? Ou seja, eu acho que as coisas têm que ser assim. E eu tenho uma relação de amizade de mais de 20 anos com o ministro Paulo Guedes, nós estamos juntos desde o programa de governo do Bolsonaro, começou a ser escrito em dezembro de 2017. Então, não é de hoje, né? Então, foi todo 18, todo 19, todo 20, estamos no 21. E eu não tenho nenhuma dúvida, o ano passado, em agosto do ano passado, quando a gente já estava, e nós participávamos bastante ativamente aqui do programa, né, em relação ao auxílio emergencial, prestando os esclarecimentos, eu e o Barretinho hoje, que está lá no Banco do Brasil como vice-presidente, fazendo um grande trabalho, eu chamei ele para um almoço lá no Ministério, e disse, amigo, eu acho que o ano que vem o grande desafio é a reforma tributária e geração de emprego no Brasil. E o Paulo me disse, ontem, quando nós conversamos no Nix, desde aquela época eu estou trabalhando nisso. Então, ele já tem uma série de programas, né? E ele disse, eu acho que a gente precisa agora ter foco específico nisso, ter uma pessoa que seja focada em poder desenvolver e fazer acontecer esses programas. Então, foi esse o convite que eu recebi, como eu já te disse, o meu dever de lealdade para o presidente é absoluto, e a minha parceria com o ministro Paulo Guedes, ele não está perdendo nenhum poder, ele está ganhando mais um auxiliar, um aliado ao lado dele, mais um companheiro que vai ajudar a fazer com que a gente possa aproveitar esse vulcão de aumento do PIB que o Brasil vai fazer esse ano e possa casar isso com emprego e renda. Entendeu? Eu sei que o desafio é gigantesco, mas a gente tem humildade, a gente tem fé e trabalho para tocar isso para frente, se Deus quiser. Tem muito brasileiro desempregado, muito mais do que os institutos estão medindo. O senhor sabe disso, quando o senhor encontrou invisível, o senhor vai encontrar mais brasileiro que dizem que estão desempregados. Mas eu confio demais no seu trabalho, como confiei da outra vez no auxílio emergencial. O senhor está no lugar certo. E o senhor disse que o Paulo Guedes não vai perder força, eu gostaria que ele perdesse, porque nós precisamos de gente que entenda de gente para cuidar de emprego, de economia e tudo mais. O Paulo Guedes entende de Keynes, de matemática, mas é muito distante do povo. O senhor não, o senhor é perto do povo. Abraço grande ao senhor, toda sorte do mundo e parabéns pelo cargo, mais uma vez, jogando em todas aí. Abração, ministro. Abração da Atena, assim que tiver novidades, eu volto aí para ti e para os teus telespectadores. Avisa. Obrigado pelo carinho de sempre. É isso, obrigado ao senhor. Foi a primeira entrevista do ministro com o ministro do Trabalho.